emissoras do rádio. Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí, sasbaldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Sagitário para o mês de janeiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri, Tri, Mega, 3, na sequência. Sagitário, previsão para janeiro de 2017. Em janeiro, o Sagitário vai começar o ano novo com energia positiva. As estrelas estão na posição certa. Como uma autoridade natural, você vai sobressair entre os outros. Faça um bom uso disto no trabalho. Tenha cuidado com a sua saúde. Neste período você pode estar expor a sua estresse com muita frequência. trate melhor o seu amor. Trate das suas tarefas domésticas por si mesmo. Mostra que respeita o parceiro. Sente-se livre para ser firme. Atire-se mesmo às custas de terceiros. É uma competição. É só a forma como a vida funciona. Está com um ótimo humor. Se quer receber elogios, também deve dar alguns. palavras de sucesso para o Sagitário são internacional, energético e cheio de desejo e esforço. para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! E aí e se inscrever 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 e se inscrever